A Prefeitura comemorou oficialmente esta semana o Agosto Lilás, que marca a defesa das mulheres que foram vítimas de violência aqui em Maceió. Uma das medidas anunciadas foi a criação da Casa da Mulher, que oferece atendimento multidisciplinar de psicólogas e também de assistentes sociais. A campanha, isolada mas não calada, faz parte do programa Salve Mulher e foi desenvolvida depois do Estado alcançar altos números de violência doméstica na pandemia. Foram registrados mais de 760 boletins de ocorrência entre março e agosto de 2020. Este ano, o número caiu para 739 no mesmo período, mas ainda assusta. Os dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública apontam a Lagoas, em primeiro lugar do Nordeste, nos casos de feminicídio. Agora, foi formada uma equipe multidisciplinar na Casa da Mulher para promover um atendimento humanizado a mulheres vítimas de violência. O curso multidisciplinar de atendimento humanizado a vítimas de violência doméstica formou 60 pessoas, dentre elas, psicólogas e assistentes sociais. Integrantes da equipe receberam, das mãos do prefeito de Massaió e da primeira-dama, o certificado que comprova a capacitação adequada para o atendimento das vítimas. Nós estamos atuando, primeiramente, reforçando, promovendo políticas públicas na proteção e, principalmente, fortalecendo os equipamentos de assistência à mulher, como a Casa da Mulher. E a assistência tenta e vai fazer essa grande integração para poder combater esse mal, que, infelizmente, a gente sabe que, muitas vezes, a mulher fica na limitação de não denunciar. E essa estratégia, junto com a Secretaria da Mulher, vai sim provocar a mulher a tomar decisão inteligente e se libertar dessa dor. O prefeito, o JHC, afirmou que a responsabilidade no combate à violência contra a mulher é de todos e não apenas do poder público, mas ressaltou que o município está empenhado em acolher e oferecer ajuda, com diversas ações sendo desenvolvidas. Esse trabalho que nós estamos fazendo é apenas o início ou a espinha dorsal de todas as outras verticais que nós vamos tratar. A defesa do direito da mulher, seja ele no empreendedorismo, seja ele na geração de emprego e renda, na saúde, na primeira infância, como, por exemplo, o Bolsa Escola Municipal, porque a mãe está intimamente vinculada também com o desenvolvimento das suas crianças, ou então com a questão da maternidade também. Então, o aleitamento materno, agora nós fizemos uma campanha belíssima sobre a importância do aleitamento materno, que é a primeira vacina das nossas crianças. Então, dessa maneira, a Secretaria Extraordinária que nós criamos para políticas públicas em defesa da mulher, ela tem se consolidado. A Casa da Mulher fica na Praça Sinibu, no centro de Maceió, que funciona de segunda a sexta, das nove da manhã às seis da tarde. E ainda falando do Agosto Lilás, a Prefeitura lançou também o Violentômetro, uma cartilha que traz alertas sobre os níveis de violência contra a mulher. São três estágios. Fique atenta, a violência está presente. O Reaja, Denuncie e Peça Ajuda. E também o Vida em Perigo. Em cada um deles estão exemplos de situações que se enquadram nessas categorias. Foram impressas cinco mil cartilhas que estão sendo entregues, entre outros pontos, na Casa da Mulher, na Secretaria Municipal de Assistência Social, nos CRAs e também nas Unidades Básicas de Saúde aqui de Maceió. Obrigado.